Com a intenção de fomentar a leitura, a Biblioteca Câmara Cascudo terá um espaço para leitura infantil, obras de autores potiguares, auditório com capacidade para 60 pessoas. A biblioteca vai contemplar ainda com 20 estações de pesquisa. O leitor poderá trazer o computador e conectá-lo à internet. Estão sendo gastos R$ 2,5 milhões nesta obra, recursos do Ministério da Cultura e também do Governo do Estado. As novidades não param por aí. Também serão gastos R$ 100 mil em livros de novos autores potiguares. No espaço, haverá um local para café. Nós teremos 20 estações de estudo, 3 salas de vídeo com ilhas de edição. Nós teremos uma sala só com obras raras da literatura do Rio Grande do Norte. Nós teremos outra sala com obras clássicas da literatura brasileira. Nós teremos um espaço para literatura infantil. Não tínhamos antes. Os pais traziam a criança para cá e as crianças se misturavam com os adultos. Não vai ser mais necessário isso. Nós teremos também um café. Enfim, então contempla muitas mudanças, muita coisa que a biblioteca não dispunha antes dessa reforma. A obra está acelerada e a previsão para término final de outubro. Porém, será entregue à população no início de 2018. Isso porque ainda será necessário climatizar a biblioteca e arrumar um acervo de 100 mil livros, que estão guardados em caixas na cidade da criança. A reforma deveria ter sido concluída há muito tempo. Teve início em 2018. No ano seguinte, os trabalhos foram paralisados por causa de adequação no projeto. Somente quase quatro anos depois, a obra foi reiniciada. Foram quatro anos de negociações, até que agora na gestão do governador Robs Faria e da professora Isaura Rosado, a gente conseguiu contornar esses problemas todos. E aí a gente retomou a reforma, retomamos em maio desse ano. E até o dia 30 de novembro a obra será concluída. E para comemorar os 50 anos da Biblioteca Câmara Cascudo, que acontece em 26 de fevereiro de 2019, uma vasta programação deve ocorrer a partir do ano que vem.